Fala pessoal, meu nome é Cláudio e este é o meu canal O Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. O babado de hoje, pessoal, é falar aqui para vocês sobre uma categoria gramatical que nós chamamos de advérbios, e função sintática, adjuntos adverbiais. E aí tanto faz para aquilo que eu vou explicar agora para vocês. Este programa é mais um da série Aprender Pra Que, que eu inaugurei há um tempo atrás e ocasionalmente, usando um advérbio de tempo, ocasionalmente, eu trago um programa ou outro aqui para elucidar essas questões sobre a aplicabilidade das categorias gramaticais na construção e interpretação de textos. Como já expliquei em outros vídeos, muitas pessoas me perguntaram, mas pô Cláudio, afinal, o teu canal não é sobre livros, resenhas, dicas? Não, realmente é. Mas eu tenho um compromisso, né, como escritora que sou, e também professora de língua portuguesa, de eventualmente chamar atenção, né, para essas categorias gramaticais que nós aprendemos na escola, mas que ao fim e ao cabo, eu entendo que estão a serviço da produção de texto, né? E literatura tem tudo a ver com isso, né? Não só do ponto de vista da escrita, mas também do ponto de vista da interpretação. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente aprende os advérbios na escola, normalmente, o que que acontece? Nós aprendemos os tipos de advérbios, né, de tempo, de lugar, de modo, né, aquela lista infinita de advérbios. Fazemos alguns exercícios de identificação, eu tenho que identificar, né, numa frase, numa oração, né, onde estão os advérbios, que do ponto de vista sintático nós chamamos de adjuntos adverbiais, né? Aprendemos também que eles podem modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio e mais ou menos ficamos por aí. Mas afinal, para que que a gente tem que aprender? E eu não estou falando aqui de concursos, né, concursos que talvez exijam essa memorização das categorias e tal. Não, eu estou falando aqui da aplicação dessas categorias na análise e interpretação de textos. Então vamos lá. A primeira aplicação, assim, que eu acho bem importante dos advérbios é a que vocês virão no exemplo a seguir. Acompanhe. Então, pessoal, os advérbios em primeira mão funcionam, né, como vocês viram, como sequenciadores e é exatamente por isso que eles são considerados organizadores textuais ou articuladores textuais, assim como as conjunções, que também tem essa função dentro do texto, né? Mas os advérbios, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, eles estão ali para marcar a passagem do tempo e indicar uma sequência de fatos, né, numa sucessão na linha do tempo, né? Então, aquele exemplo que eu construí para vocês, baseado, né, em contos de fadas, né, nos mostra o seguinte, houve alguma coisa que aconteceu antes, né, provavelmente essa princesa foi raptada ou sequestrada, talvez levada por um dragão, naquele exemplo clássico, né, dos contos de fada. E aí, algumas coisas aconteceram, algumas combinações foram feitas ali entre o rei e alguém que fosse resgatar essa princesa. E aí, eu quero marcar que a passagem do tempo foi exatamente essa, né, dias depois. Não quis dizer exatamente quanto tempo, mas esse dias depois sinaliza para mim essa passagem, então, temporal, ok? Então, essa é uma das aplicações dos adjuntos adverbiais ou dos advérbios, como quiserem, dentro do texto. Vamos agora para o segundo exemplo, a segunda aplicação. Esse é um dos usos, pessoal, que eu acho, assim, dos mais interessantes, né? Vejam que eu vou desenvolvendo uma trama, vou desenvolvendo uma história, né, uma narrativa e quero sinalizar para o meu leitor que alguma coisa inusitada irá acontecer e provocar uma ruptura na situação de equilíbrio que vinha se desenvolvendo até então. O que que eu uso? Uso um advérbio, né? Então, de repente, já, né, mostra para a gente, especialmente para nós leitores contumazes e escritores habituais, que essa expressão está atrelada a um dado novo, a uma coisa que vai ser importante dentro da minha história, né? As conjunções também, muitas delas, entram a serviço de marcar essa ruptura da situação de equilíbrio dentro de uma história, né? O mas, por exemplo, porém, essas conjunções adversativas, elas têm esse poder também, né, dentro do texto. Bem, mas hoje o nosso foco aqui é a categoria dos advérbios. Então, essa é outra aplicação que os advérbios ou adjuntos advérbiais têm dentro de um texto. Vejamos agora o terceiro e último exemplo que eu trouxe para vocês. É ou não é, pessoal? Interessante pra caramba, né? Esse uso do advérbio como marcador discursivo, né? Então, o que que isso significa? Que dentro do texto que eu construí, eu marco a minha posição acerca dos fatos sobre os quais estou falando ou sobre o que outra pessoa falou, né? E vejam que esse uso, ele não aparece apenas no texto narrativo, de ficção ou no texto literário, mas em outros textos, por exemplo, como textos de mídia, textos de jornal, de publicidade. E vejam que importante nós sinalizarmos esse uso para os nossos alunos, por exemplo, em sala de aula e mesmo para os nossos filhos dentro de casa, por que não, quando estivermos lendo com eles, né? Não quero dizer com isso que a gente vai usar a literatura para ensinar português, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo, mas em que em dado momento dos nossos trabalhos de análise de textos, né? De interpretação, que nós consigamos, né? Nesse manejo da linguagem, nesse manejo com os textos, ir apontando para os nossos alunos a potência que essas categorias têm para veicular determinados sentidos, determinadas intenções, né? Então que eles não pensem que ali nós temos meramente um advérbio de modo terminado em mente, né? Até fiz uma rima pobre aqui, né? Como no caso do exemplo que vocês viram, lamentavelmente, eu estou me posicionando, eu estou avaliando o fato, né? Mas então, muito mais profícuo é a gente mostrar esse tipo de ocorrência, né? Gramatical dentro do texto, de um advérbio de modo, mas que muito mais do que isso, né? A serviço de passar determinadas informações, né? Determinadas intenções que muitas vezes não estão claras dentro do texto e com isso eu garanto, né? Ou pelo menos contribuo para que meu aluno faça uma leitura mais aprofundada, que ele consiga ler os subentendidos e assim, de certa forma, né? Não se deixar manipular por todo tipo de informação, né? Por qualquer tipo de informação que chega na mão dele e do ponto de vista do texto literário, fazer uma leitura mais qualificada, né? Ainda mais hoje, né? Em tempos de tanta informação circulando pelas redes e a gente muitas vezes inadvertidamente vai repassando informações sem ao menos ler com cuidado. Então, um trabalho gramatical e sintático, né? Voltado, né? Para essa aplicação macro que eu digo, né? Como organização textual, como, né? Articulador textual, articulador das informações, é um trabalho que me parece fazer mais sentido, né? Do ponto de vista do ensino de nossa língua materna. E aí, muitas vezes, a gente responde, né? Aqueles questionamentos que os alunos nos fazem. Mas para que eu preciso aprender isso? Então, eu acho que assim a gente vai, de certa forma, desconstruindo, inclusive, aquela relação, assim, de ojeriza, né? De rejeição ao ensino da língua portuguesa em sala de aula. E se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo programa. Um abração!